Música Moçada, hoje vem trazer uma moda top da dupla Gene Gene É isso mesmo, um vaneirão gostoso de tocar e ainda mais de dançar A música apaixonado por você Vai ficar completinha para você poder tirá-la sem nenhuma dificuldade Chegando agora a final de ano, já pode tocar com o Natal Até mesmo nas confraternizações em família Que a gente está todo mundo organizando para poder estar fazendo agora Quer ter aulas online comigo que a gente vai começar no próximo ano agora De pé direito e aprender todas as técnicas desse instrumento Aqui ó, vai estar o meu WhatsApp Onde você pode estar entrando em contato comigo e já agendando logo a sua vaga Sem enrolação, bora lá para a videoaula que essa está top hein Moçada, bora lá montar essa música top né A música Apaixonado por você da dupla Gene Gene Vai ficar completinha mesmo né Mas gostaria de convidar você que está me assistindo do outro lado da telinha Para vir a estreita do vermelho e se inscrever aqui no meu canal Para ajudar ele a cada vez mais crescer e motivar a gente a fazer esse trabalho aqui em prol de vocês Beleza? É bem importante deixar o joinha também Porque assim a gente vai estar sabendo que você está gostando também Desse conteúdo que a gente está postando aqui Essa música está na tonalidade Mi maior Relativos em Si com sétima E retorno para Mi que seria o tom predominante da música Lembrando que notas encontradas na introdução, beleza? A parte do canto vai se referir com outras notas Mas aqui a gente vai encontrar na introdução Mão esquerda né Estou usando o ritmo Seria um valeirão Eu estou fechando aqui com o diâmetro Então seria Mi Si com sétima E volto para me de novo Pode usar o contra baixo? Pode sim, mesma ideia Beleza? Então bora lá então Ao término do vídeo Eu vou deixar um pouco mais explicado sobre a mão esquerda E as trocas de notas também Aqui vamos estar dividindo ela por partes Porque a introdução se repete por duas vezes Porém com términos diferentes né Então observa aqui que a primeira parte dela Ela vai fazer um arpejo voltando aqui ó Como eu já disse que ela está na tonalidade de Mi Então ela vai fazer um arpejo voltando A primeira parte seria isso ó Essa é a abertura da música Porque depois a gente vai fazer uma contagem com vários toques Então vamos passar essa daqui primeiro A digitação correta seria Observe eu saio com o quinto dedo da nota Si Dedo 3 Sol Sustenido Dedo 2 Mi E dedo 1 O polegar Si 1 oitava acima E ali agora eu já vou armar e fechar as escadas em sextas Que seriam Si com Sol Sustenido Fá Sustenido com Lá E fecho aqui em Sol Sustenido com Mi Então bem devagarzinho para o vídeo não ficar muito longo né Vai sair aqui arpejando ó Mais uma vez Agora vai entrar essa parte aqui Onde eu aconselho a você pegar uma caneta e um papel Para poder estar anotando Que eu vou passar ela por inteiro né Para depois a gente não colocar cortes no meio E às vezes você não ter ali Condições de estar entendendo o que eu vou estar passando Porque agora a gente vai fazer isso aqui ó Vamos vir até aqui ó Fechando aqui porque depois ela vai voltar de novo E armar as escadas em sexta Voltando né Tudo novamente Onde ela vai repetir de novo Então assim que a gente fez a abertura Fechamos as escadas em sexta Agora vai começar né Onde seriam notas únicas Observe como vai sair ó Eu toco Sol Sustenido Si Dó Sustenido Retorno Nota Si Sol Sustenido Si E agora vai mudar Porque observa que eu vou tocar o meu polegar nota lá Toco a nota Si agora por três vezes Retorno meu polegar Toco Lá Uma vez novamente Nota Si Três vezes E agora a resposta moçada Vai sair aqui ó Nota Ré Sustenido Um toque Retorno tocando A nota Si no meu dedo Dois Por mais três vezes O meu polegar toca a nota Lá Uma vez Retorno no Si tocando por mais três vezes Agora observa que a resposta vai sair aqui do meu quinto dedo na nota Mi aqui ó Vou retornar novamente pro meu dedo dois tocando três vezes na nota Si ó Agora Toco o meu polegar Sol Sustenido E vou finalizar tocando por três vezes aqui na nota Si E aqui a gente A parte mais complicada que seria essa A gente tá até te explicando né Ficaria assim Aqui ó Mais uma vez Carinho como Carinho como Carinho como Agora observe como Ficariam todas as duas juntas né Você sairia fazendo aqui a primeira parte ó Aqui finalizamos os três toques né Vai servir de referência pra gente fazer a parte final da música Porque agora ela vai fazer o que? Ela vai se repetir tudo de novo ó As escalas em sextas do começo ó Repete essa onde vamos fazer notas únicas novamente e vamos até nos últimos três toques da nota Si ó Aqui vindo os últimos três toques novamente né Porque agora Como que ela vai finalizar? Observe que eu vou fechar escalas em terças agora assim ó Ré sustenido com Fá 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 sustenido Então, desde onde a gente iniciou, né, a segunda parte, terminamos aqui com os três toquezinhos na nota Si e iniciou tudo ali na escala de sexta de novo, ó. Repete, ó. Finalizou, ó. Armo final. Aí a gente vai sair a parte do canto aqui. Agora observe como que ela vai ficar por inteiro, né, vai sair a abertura, ó. Repete, ó. Final. E já começaria a parte do canto, né? E começaria de novo, né? Agora, sobre a mão esquerda, a gente vai dar uma dica aqui bem importante. Observe que eu tô tocando aqui, né, em cima do acorde de Mi. Se você tocar usando o contrabaixo, tranquilo, sem problema, pode usar, ó. Seria isso, ó. Um vaneirão, porém aceleradinho, ó. Baixinho, soltinho, tá vendo, pra não ficar assim, ó. Baixo bem soltinho. Pressionou o tiro de novo, ó. Cinco, sete, mano. Agora, em questão das trocas de notas, é bem tranquilo, porque ela vai inicializar tocando já em Mi, assim, ó. O arpejo vai sair sozinho, viu, ó. Aqui entra o baixo, ó. Em Mi maior. Cinco, sete, mano. Mi. Permaneça em Mi. Cinco, sete, mano. Mi. Cinco, sete. E termina em Mi. Beleza, moçada? Espero que todos tenham gostado. E moda top do Ginigera, hein?